Oh Josué, eu tenho que te contar uma parada, moço Eu já não aguento mais viver sem essa mulher Escuta essa história verídica aqui, viu? Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, ou ela acha pé quente? Volta a parida, sem você tá completado Tá difícil demais e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, bebê E pra contar essa história comigo Meu parceiro Josué, bom de faixa Daquele jeito Vem que vem, ó É o bom Que faz já Tô aqui sofrendo na solidão Sem você Tá difícil pra mim, tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula tá gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, com ela é chapa quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela sua sentada pro pai E volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa que é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa que é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga O que é isso?